Olá meus seguidores aqui do meu canal, para todos vocês que são novos, sejam bem-vindos. Eu hoje trago a vocês uma receita que é a receita do meu bolo Black Floresta Negra, que a gente chama Black Floresta Cake. Este é feito à minha maneira, só vou mostrar a vocês como é que eu faço. Ok amigos, para este bolo eu vou precisar de um bolo de chocolate. Este bolo de chocolate já está no meu canal, que vem a ser a mesma receita dos meus cupcakes s'mores. Quem estiver interessado em ver a receita, faça a favor de ir ver o vídeo dos cupcakes s'mores, que está lá o vídeo como faço este bolo de chocolate. Vou pôr 3 copos de creme, que a gente chama 30% creme, que é em Portugal, que sejam bem-vindos interessados, é de quesnatas, mas não se vê nos pacotinhos amarelos. Tem também aqui o que a gente chama Cherry Pie Filling, que é um recheio de cerejas, que já vem assim, não sei se vocês têm aí. Que é mesmo suposto fazer esta receita de floresta negra, só tenho aqui mais ou menos um copo cheio, mais ou menos, mais um bocadinho de um copo. É mais ou menos a gosto que vocês quiserem pôr. Tenho também aqui uma calda. Amigos, esta calda é a calda que vem dentro dos garrafinhos, que a gente chama coquetel, cerejas para coquetel. Vou mostrar a vocês, vem aqui nestes garrafinhos que vão umas cerejas, que a gente faz uns coquetel com ela. Eu gosto muito destas cerejas para decorar os meus bolos ou alguma bebida que a gente fizemos. Estou usando um bocadinho assim, não é muito. E também eu pus aqui dentro, gente, duas quescas de sopa de rum, de bebida rum. Vou usar esta. Não quero fazer propaganda das garrafas, por isso é que não gosto de mostrar muito. Também tenho aqui chocolate raspado. Isto é tudo a gosto. Tenho aqui um pacotinho daqueles de jello de pudim instantâneo. Este é de chocolate branco. Talvez não vai apontudo. Eu vou usar só três copos de creme. Então vou pôr três copos de creme aqui na minha batedeira. Aqui vai um. Eu só estou a fazer três copos porque o bolo é pequeno. E três. Eu vou pôr isto a bater e também vou juntar o pudim. Talvez junto um pouquinho mais do que a metade. É só porque eu não quero muito duro porque eu sei que sei que fazer uma decoração no bolo para não ficar muito duro quando eu for fazer o piping. Então eu vou bater e depois vou mostrar a vocês o que é que vai crescer deste pacotinho, ok? Vai fazer um bocadinho de barulho. Bem, eu vou deixar assim. É sempre bom a gente provar porque às vezes o doce que está aqui é só o doce do pudim. E às vezes se a gente tem muita, como é que eu vou dizer, se a gente tem muita, muito creme, às vezes o pudim não é muito doce. O que eu vou fazer, eu vou provar só para ter certeza que tem suco insuficiente. Porque eu não gosto muito do doce o creme porque já tudo que vai levar no bolo já é doce. Mas claro, amigos, isso é só ao critério de vocês. Querem mais doce, põe mais doce. Para mim, amigos, está perfeito. Eu então vou mostrar a vocês. Só deixei assim um bocadinho no fundo. do pacotinho. Mas se vocês fizerem mais doce, põe mais doce. Se vocês fizerem o litro todo do creme, porque este é um litro que está aqui, vocês põe o pacotinho todo. E agora eu vou organizar isto para começar a decorar o bolo. Ok, amigos, eu cortei este, não sei se vocês repararam, mas isto tem um filme, estão a ver o filme a luzir. Isto não deixa, isto é papelão, mas um papelão que está com um filme, com um plato de filme por cima. E este papelão não deixa nada sair para o bolo, ok? Eu vou usar isto no meu bolo em casa, que é para eu pôr o meu bolo em cima. Eu vou ter que virar este bolo ao contrário, porque eu uso sempre a parte de baixo, mas neste bolo, ok? Eu ponho sempre estes plástico que tem, para dividir a camada do bolo, para que não se pegue um no outro. O que eu vou fazer, vou pegar um bocadinho do creme, não muita gente, é só para colar o bolo aqui. Eu vou começar, eu quase sempre, gente, quando eu faço um bolo querido quadrado, eu uso esta parte de cima, esta parte de cima do bolo para ficar aí em cima. Mas hoje como é um coração, eu quero que fique assim redondinho, eu vou pôr esta parte para baixo. Veja, eu fiz o tamanho mesmo do bolo. Agora aqui, neste momento, é que eu pego no meu xarope e molho o bolo tudo. Isso fica com um sabor a cherry, eu peço um bocadinho de cereja, acho que tem um bocadinho de cereja que me está impedido com o bolo. Dá um sabor muito saboroso aqui no bolo. Eu agora vou ter que encher por aqui a creme, que já tenho que ter uma cozinha com um saquinho. Eu vou só encher e já mostro. Agora, amigos, eu vou pôr aqui um bocadinho de creme. Isto agora o creme vai ao critério de vocês. Querem muito, querem pôr. Eu não me importo quando eu fizer assim, se o creme sair para fora. Porque depois eu vou pegar nele e depois vou untar as partes de fora com o bolo. Eu vou pôr um bocadinho mais. Por isso eu digo, vocês querem bastante para decorar um bolo fácil, um litro de tudo. Eu hoje não quis fazer, talvez vai me arrepender. Porque se gostas muito com creme, não é gente? Eu agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar neste creme, ok? E vou só dar aqui assim a roda do bolo um pouquinho. Eu faço isso gente, para quê? Como eu vou pôr o cremezinho do cherry por dentro. Para que não me derrampe para fora o vermelho. Mas atenção, eu não vou pôr muito disto. O meu marido não é muito, não gosta muito disto. Só eu vou fazer, só sem espalhar. E também, porque vai levar duas camadas, gente. A gente não quer muito. Eu estou a tentar tirar as suas cerejas e ficar com a calda vermelhinha, esta gelatina. Porque eu quero ver se faço um efeito por cima. Ainda não decidi qual é o efeito que vou fazer neste bolo. É que eu sempre não tenho muito, mas já tenho outro problema. Porque isto é assim. É só para dar mais o gostinho, gente. Para baixo da camada, a gente não quer muito disso. Bem, para quem gosta, para quem gosta, amigos, por favor, ponham o que quiserem. Agora, assim, eu acho até mais que o suficiente. O que eu também gosto de fazer, amigos, que as pessoas não fazem, mas eu faço já que tenho em casa. Costuma pôr um chocolate de ganache, pego e faço uns risquinhos com o chocolate de ganache. Mas quando não tenho, eu uso mesmo o chocolate assim. Isto é uma barra de chocolate que é mesmo é que respeito. Então eu ponho-se um bocadinho por cima. Este pôr, amigos, fica uma delícia. Desculpa de não dar agora a receita aqui do bolo, mas é que eu já fiz no outro vídeo. Assim adianta mais, porque quanto mais demorado, quanto mais demorado é os vídeos, pior para nós. Agora, amigos, vou pôr outra camada e vou fazer o mesmo processo e depois já vou mostrar a vocês. Só quero dizer, quando vocês puserem a segunda camada que eu já ponho, carreguem para dentro para ficar bem gostadinho ao outro. Neste caso, eu não vou pôr fondant, mas há uma dica que eu vou dar a vocês. Se vocês não carregarem bem o seu bolo para baixo com creme, se ficar ar, automaticamente, faz muitas vezes ao fondant por fora, depois já decorado, faz com o fondant tirar a briga para fora, faz-se uma barriga no fondant, fica uma coisa muito feia. Mas isto é porque tem ar dentro do bolo e o ar sair para fora. Se, por acaso, se acontecer alguma de vocês, vocês pegam uma agulha, uma agulha porque é mais fininho, tentem fazer um burro aqui no fondant onde está e tentem ir para dentro e abrir para que o ar saia para fora para que o fondant volte ao seu lugar e vocês fazem com a mão e o fondant volte ao normal. Deixava-me acontecer, gente, e não foi nada muito bonito porque eu tinha que pôr o burro para fora. E eu fiquei tão desesperada, tão desesperada, mas eu disse, o que é que eu vou fazer agora? E decidi picar e sair. Depois eu vou fazer o Google, porque a gente, quando tem dúvidas, eu faço isso, eu faço o Google. Porque há sempre gente que sabe mais para a gente. E então eu fiquei aprendendo que era assim mesmo e tinha feito a coisa certa. Só uma dica para o caso acontecer com vocês. Segunda camada feita e eu vou pôr a última. Agora a última. Aconsei, ainda com ela assim, penas para o ar. Então vocês é que ponha o seu xarope por cima, ok? Por o caso estou fazendo esse bolo de coração, porque é o meu aniversário de casamento. Aí eu gosto de fazer um bolinho para cada para a gente só. Faço agora há nos dias 18. Estou casada, já há 9 anos no marido. E então é por isso que decidi fazer este bolinho pequenino. E eu vou continuar a falar. Deixava-me mostrar a vocês. Até para a parte de cima. Quase sempre é que fica mais shiny. E às vezes sai um bocadinho do bolo. E eu às vezes ajudo-me com o mesmo com o plásticozinho. Porque eu arrego assim para baixo. E está o meu bolo todo recheidinho. E agora então, como eu disse a vocês. Pego na parte de fora. E só um pacinho alimentado. E fazer o formato. Esta parte fica mesmo assim. Eu deixei por cima, gente. Para fazer assim como um redondinho. Porque os corações são meio redondinhos. Então faço assim. E este está. Agora, vou pôr mais creme à roda e por cima. E já mostro a vocês. Ok, mas tenho aqui um prato de vidro. Já pus um bocadinho de creme. Só para ir quando puser este bolinho aqui. Colar e não mexer para não cair do bolo. Porque a gente tem aquele pratinho de papelão por baixo. Que é o meu próprio bolo. Se fosse para eu dar isto para um cliente. Eu usava um prato assim, né. Mas também queria a mesma coisa que o creme. E fazia. Então agora, amigos. Eu penso que este preciso a vocês. Que eu tenho aqui um saquinho. Com chocolate Kerms. Ok? Chocolate Kerms. Espero que vocês vejam. Agora, amigos. Eu vou coletar este resto de tudo. Do meu creme que este aqui. Vou colocar o meu saco. Que é para eu ver agora. Qual é a decoração que eu vou pôr em cima. Como já ouço a vocês. Eu vou fazendo conforme eu vejo. Porque é assim que eu trabalho. A não ser que seja uma decoração que uma cliente peça. Que eu tenho que fazer o que a cliente manda. Eu vou coletar isto tudo. E já vejo o que é que vou fazer com isto. Amigos. Como o meu bolo. Estão a ver. Tem falta de chocolate aqui. É com muito cuidadinho. Vou pôr um chocolate até aqui em cima. Uma colherinha. Ajudar-me com cuidado. E vou virar até ficar tudo perfeito. Isto. Eu penso que qualquer um de vocês. Devem saber fazer. Ah. Tenho aqui o chocolate. Não é? Só porque estou a pensar. E fazer uma decoração diferente. E vou tentar. Ah. Por assim devagarinho. E ele vai colando tudo. Ok? Para baixo. A gente vai. A gente depois que uma soquinha. Chega para o bolo. E fica lá pegado. Ok? Eu vou fazer isto. Tudo à volta. E já vos mostro. Acontece. Sempre quando a gente faz o nosso bolo. Eu gosto muito. Tirar a bagunça. Porque senão a gente fica. Um bocado atrapalhada. Acho que isto já me aconteceu. Ok? Amigos. Eu quero mostrar a vocês. Que me dê mais jeito. Pegar com a mão. Porque a colher. Estava a deixar aqui muito. Assim como a gente segura. Os colinhos aqui. Os coletinhos. E vamos pôr tudo à volta. Assim não cai tanto. Cola bem. Porque isto é o creme. Se fosse. Gente. Uma dica. Que eu vou dar a vocês. Me falem fondant. Vocês não podem pôr fondant. Em cima deste creme. A gente só pode pôr fondant. Em cima de. Buttercream. Ok? Que é. O creme de manteiga. Não é em cima deste. Senão o fondant de vocês. Vai derreter. Eu vou continuar a fazer isto. A gente tem que desligar. Porque se no ouvido. Fica muito grande. Agora. Como eu estava a dizer. Amigo. Com a taquinha. A gente chega para dentro. Hum. Tudo o chocolate. Que ficou. Afora. Que não está a pegar no bolo. E ele automaticamente. Ele cola. No. 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 No chantilly. Em português. Se para o caso. Vocês gostarem de ver. Da maneira que está. Olha. Amigo. Deixem da maneira que está. Eu. Prefiro. Fazer assim. Assim. Bonitinho. Eu. Automaticamente. Embaixo. Vou deixar assim. Quem quiser. Fazer. Uma coisa que faça. Eu agora. Vou ver. A decoração. Que eu vou pôr aqui em cima. Ah. Estou a pensar. Olha. Amigos. Eu decidi. Por aqui em cima. Um corte de bolachas. De decoração. Eu quero ver. Se faço aqui. Uns rosetes. Assim. Com o creme. E aqui. A roda. Põe mais chocolate. E aqui. Vou pôr. Ah. Este restinho aqui. Que fica ao meio. Vamos lá ver. Como é que vai ficar. Então. Vou começar. Por fazer. As rosetes. Vou experimentar aqui ao lado. Ver se é um certo trabalho. Ah. Ah. Vou experimentar. A fazer a primeira rosete. E vou. Ai. Não. Estoura. Por favor. Eu vou fazer assim. Aqui está a primeira rosete. Eu vou fazer isto. E tudo à volta. Sejam calma. Quando fizerem isso. Amigos. Qualquer pessoa pode fazer isso. Ok. Acontecei. Às vezes. Quando tem o bico assim. Sujo. A gente. Com papelinho. E limpar. Às vezes. Faz a roseta. Mais bonita. Ok. E agora. Eu vou fazer. Sempre assim. É. Assim. Da roda. Da roda. E. Para de despechar. E despremer. E continuamos. Ok. Amigos. Aqui está. A minha roseta. Toda. A roda. Eu agora. Eu achei. Que isto está um bocadinho. Muito para cima. Eu vou. Por mais para baixo. Um bocadinho. Ah. Porque eu gostava. Como já disse a vocês. Não queria estar. Por açúcar. De pôr um bocadinho de chocolate. Em toda a volta. E é. Então. Não vai ser isso. Que eu vou fazer. Ah. Vou tentar. Eu. Eu vou pensar nisso. Eu vou. Como cresceu. Ah. Creme. Eu vou pôr à volta. Do bolo em baixo. Porque não cresceu. E não vale a pena. Fazer nada com isto. Também não vou por fora. Só eu vou acabar de curar. O bolo em baixo. E já mostro. Amigos. Como é um coração. É sempre vou começar. Da parte de trás. Do coração. E acabar em bico. E agora. Eu vou fazer o mesmo. Começar aqui de trás. E acabar em bico. É. O que eu estou a fazer. É só que a gente chama. Conchinhas. Não é. Eu estou a fazer um bocadinho. Mais compridos. Para o meu creme. Dado para tudo. O chocolate. O chocolate. E a puxamos. E a puxamos. Puxamos. E a puxamos. E eu vou continuar. A fazer isto. Aqui. 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 Tira-se com paciência. e tira-se para o lado. Porque a gente não quer aqui o chocolate. Não é. E tente. E põe sempre. A roda. De toda a parte. Este foi inventado agora. Há pouco tempo. Mas eu ainda vou ver se. Entre essas rosinhas. Se eu ponho umas rosas. Que eu tinha ali feito em fondant. Talvez vai ficar bonito. Espero não vai estragar o meu desenho. Mas. Eu vou ver. Eu vou por isto. Agora. Aqui no meio amigos. Aqui eu vou. Com muito cuidado. Porque eu não quero sair para fora. Eu vou por aqui. Este vermelho. Que vai ficar como se fosse um coração. Um vermelho. Eu espero que dê certo. Espero que não derrame para fora. Ah. Mas olha gente. Também se derrama para fora. Eu não me vou consumir. Porque isto é para casa. Mas eu gostava que dê certo. Ah. Põe assim. Este gelizinho. Acho que fica aqui. E. Vocês já estão a ver. Onde é que eu quero chegar com isto né gente. Bem. Eu agora. Com muito cuidado. Eu vou. Ainda por aqui. Ah. Um bocadinho. Porque também está branco. Eu vou. Tirar. Este molde. E vocês. Uhul. Voila. Mesmo agora que fique um bocadinho mais. Eu posso até agora gente. Com cuidadinho. Né. Por mais uns bocadinhos de chocolate. Onde está a faltar. Estão a ver. E a gente enche com o chocolatinho. Estão a ver. Os gelatos não têm. E a gente vai com o chocolatinho também. Para não derramar muito para o lado. E assim. A gente tira. A gente tira assim de cima. Gente. Estas partes são coisas que a gente tem que fazer com muita paciência. E de verdadeirinho. Que tudo dá certo no fim. E às vezes a gente está à espera de fazer uma coisa e fizemos outra. E ainda fica mais bonito do que a gente pensava. Agora é isso que eu faço assim. Dá para ver se fica sempre o coraçãozinho bonitinho né. E como vocês estão vendo ficou tudo à volta. Pode até não ser o gosto de vocês. Ficou uma coisa inventada agora. E como eu já os disse. Tinha ali umas rosinhas feitas em Fandam. E eu vou ver se elas ponho aqui. Já tenho aqui estas rosas. Feitas por mim. Que eu fiz o Fandam. Que eu faço amigos. Eu faço as rosinhas no papelinho e eu fiz. Eu vou ver se. Ai será. Bem. Já agora que já ponho. Eu vou continuar pondo. Estou a pôr as rosinhas em cima. Não sei se. Deixa eu fazer assim para vocês veem melhor. Se estou a fazer certo ou em rápido. Se vai ficar bonito ou não. Mas olha amigos. Eu vou pôr. Vou pôr assim entre as outras rosinhas. A rosinha aqui do Dracolato. E ver como é que vai ficar o resultado. Como eu digo. Às vezes a gente quer fazer uma coisinha e depois não sai direito. Mas eu vou ficá-las aqui. Talvez para ficar bonitinho. Seria melhor eu ponho também umas folhinhas em verde. Então amigos. Olha. Vou continuar. E depois já vos mostro. Ok. Amigas. Olha. Põe-nos assim. Essas rosinhas na roda. E eu agora. Vou ficar por mais pertinho. Ver se vocês veem. Ok. Eu agora. Não vou deixar isto assim. Agora vou tentar pôr umas folhinhas em verde. E vamos lá ver o resultado que vai sair daqui. Ok. Mas eu tinha um bocadinho de buttercream. Não é creme. Já é buttercream verde. Eu vou aproveitar. Para fazer umas folhas. E eu espero que eu goste. Mas se não gostar mesmo. Agora com as florinhas. Até que estou gostado de ver mais. Não é? Mas pronto. Também podia deixar de ficar comentado. Mas eu estou contente com o resultado. lá. Ops. E agora. Eu penso que eu gostava de que essa florinha fosse mais assim. A laia de bico para baixo. Para ficar mais um coraçãozinho. Mais biquinho. Aqui. Só. Eu como ainda tenho disto. Vou aproveitar. E agora. Não é gente. Até que ficou mais bonito. Ficou mais em bico. Ficou mais em bico. Não é? Ficou mais em bico. Amigos. Já foi um caso. O que eu queria mostrar a vocês. Era como fazer o bolo da Floresta Negra. Já foi um caso. Mostrei a decoração e tudo. Aqui está o bolo de perto. Amigos. Eu disse que as florinhas. Eram feitas em fondant. Não é não. São feitas em vara. Creme. Por isso. Ele acabou de dizer que não se podia pôr um fondant em cima daquele creme. Desculpe por isso. Então vocês. Olha. Não se esqueçam. Deixem os vossos likes. Até a próxima. Se Deus quiser. Bye.